Olá, eu estou aqui para contar agora uma história para vocês de duas campeãs, a Gabriela e a Rosália, que acabam de ser campeãs brasileiras de basquete feminino sobre rodas. E campeãs assim, não é de qualquer jeito não, 100% de aproveitamento. Conta para a gente, Gabriela, como é que foi essa competição? Vocês venceram todas as partidas? Foi um campeonato bem difícil, bastante disputado, temos times bem fortes, mas conseguimos ser melhores e tivemos um aproveitamento de 100%, que foram seis jogos e fomos campeãs invictas. Ser campeã, tipo, maravilhoso, né? Ô Rosália, vocês integram uma outra equipe, por quê? Aqui em Rio Preto não tem basquete feminino. Podemos jogar uma mulher no time masculino, como eu joguei há muitos anos com o Cade, mas a gente sempre faz o Campeonato Brasileiro Feminino. E eu já participo há cinco anos com o Valquíris, né? É a PP, é um time de Minas. Então tem meninas de todos os estados que juntam-se e, né, pai, cada um faz o seu treinamento na sua cidade, mas se encontra antes do campeonato, vamos treinar juntas e vamos para o campeonato. Então, e conta para a gente como é que é a rotina de vocês, Gabriela? Como que você entrou aqui para treinar? Eu comecei no basquete faz dois anos. Eu tinha bastante... Eu era bem cabeça fechada quando tudo aconteceu comigo, então quando eu comecei a frequentar aqui eu conheci outras pessoas, igual o que aconteceu comigo. Então, tipo, é incrível, eu tenho contato com outras pessoas, outras modalidades também. O basquete foi o que abriu a minha cabeça para a minha nova vida. Então, hoje eu sou bem realizada, então estou bem feliz. Rosália, e vocês treinam com o time masculino? Com o time masculino, né? Tem academia, cada um faz o seu, né? Cada um faz dentro das suas possibilidades e nós treinamos com o time masculino. E a rotina, a sua rotina, como que você chegou ao basquete? Nossa, muitos anos atrás. Eu, graças a Deus, o basquete foi como na vida da Gabi. E abriu porta, mudei a minha mente, vi que tinha outras modalidades, possibilidade de ser feliz mesmo estando na cadeira de roda. E nisso eu consegui muitas e muitas coisas. Fiz três para-olimpíadas, fiz mundial, para-pan, e assim, me realizei bastante dentro do basquete. Estou voltando tem um ano. E agora a rotina, como é que está? A rotina está meio quebrada, né? Fiz um tratamento de dois anos, né? Do câncer que eu tive na bexiga. Mas graças a Deus, a minha fé e, né? E essa força que o esporte nos dá. Então, foi isso que me reabilitei de novo. Estou conseguindo voltar, estou buscando o meu melhor. Então, nós teremos mais medalhas. Vamos atrás disso, com essa vitória e essa força de vocês. Vamos mostrar a medalha? Vamos ver, está escrito, Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas. Meninas, parabéns. Eu tenho certeza que Rio Preto, nossos telespectadores da TV Câmara, todos estão orgulhosos. E deixo aqui o parabéns para vocês, que vocês tragam mais medalhas. A meta é trazer mais, cada vez mais. O basquete feminino não pode parar. É um esporte que precisa de mulheres. Precisamos de apoio. Então, se você conhece alguém que esteja afim de jogar o basquete, traz aqui para a gente. E a força da mulher e do esporte, né, Rosane? Isso aí. E sempre assim, estamos de portas abertas, né? O Cade abraça de verdade. E não tem esse preconceito. Ah, não pode ter mulher, pode sim, pode vir conhecer. Tenho certeza que vai amar o basquete. O Cade. Legenda Adriana Zanotto